Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, nós vamos estudar História, tá certo? Relembrando a aula passada sobre a escola, uma instituição de ensino, tá certo? Eu espero que vocês todos tenham feito a tarefa. Agora, nós vamos estudar um pouco o que é a cidade e o município, certo? Cidades e município, é a mesma coisa? E aí, vamos pensar um pouquinho. O que é cidade? O que é município? A Tia Figeni agora vai explicar para vocês. A diferença da cidade e do município, tá certo? Tem uma divisão aí. O município é a área rural e a área urbana. A área rural, certo? É a área do sítio, onde tem a fazenda, tá certo? Como exemplo aqui, ó. Interior. E a área urbana ou cidade, exemplo, a nossa cidade de Fortaleza, tá certo? Então, a partir de hoje, você não confunda mais. Geralmente, todo mundo diz, cidade e município é a mesma coisa? Não, tem uma divisãozinha, tá certo? Recapitulando. Município é toda a área, tá certo? A tia fez até esse círculo aqui, ó, para vocês compreenderem. Município é toda a área rural. O que é uma área rural, tia Figeni? Fazenda, sítio. Tia Figeni, o que é uma área urbana? É uma área onde tem prédios, apartamentos, tá certo? Ou cidade. Só a cidade, mas cidade. É só a área urbana, tá certo? Então, qual é a nossa cidade? Esse é o desafio. Vocês sabem qual é a cidade de vocês? Então, a cidade é a área urbana. E o município é a área rural e a área urbana, tá certo? Agora vocês vão separar uma horazinha do tempozinho de vocês para estudar, tá certo? Pega o livro de vocês, façam as páginas 44, 45, 46, 47 e não se esqueça do livro de reforço, página 88, tá certo? Olá! Vamos agora para a explicação do exercício, tá certo? A Tia Figeni vai ler a questão por questão e vai explicar cada questão para vocês. Vamos para a questão 1. A questão 1 do seu livro está pedindo para você escrever informações do poema. Qual poema, professora? Está escrito aí no seu livro o poema, tá certo? Você vai fazer a leitura do poema, vai ler as perguntas e vai responder a questão 1. Vamos lá! Questão 2. O que é que é para fazer na questão 2? Preencher informações sobre o município. Você vai parar para pensar, volta, dá uma olhadinha no vídeo, dá uma olhadinha no que foi que a Tia Figeni explicou, o que é município, é área rural, urbana, tá certo? Você vai pensar o que foi que a Tia Figeni explicou e você vai escrever, tá certo? Informações sobre o município. A terceira questão, a terceira questão está pedindo para você escrever sugestões de melhoria para a sua cidade. Qual é a cidade? Fortaleza. Melhoria para a nossa cidade. O que é que você acha? Dê a sua opinião. A melhoria para a nossa cidade. Saúde, na área da saúde. Está precisando. Vamos agora para a questão 4, tá certo? A questão 4 está pedindo para você pesquisar a notícia do seu município. É só você ficar calmo, tranquilo, dar uma olhadinha, fazer uma pesquisazinha pelo YouTube, na internet, tá certo? Procure notícias do seu município. Tá certo? Você está assistindo televisão em casa? Ah, professora, eu não tenho internet. Ah, minha internet não está pegando muito bem. Não tem problema. É só você abrir a sua televisão e dar uma olhadinha das notícias do nosso município, da nossa cidade de Fortaleza. O que é que está acontecendo? Esse vírus, né? A questão 5. Leitura da canção A Cidade. Tem um texto falando da cidade, uma cidade linda, né? A nossa cidade de Fortaleza, ensolarada, né? Então, tem uma canção do texto no livro de história, A Cidade, e umas perguntinhas, tá certo? Você vai fazer a leitura e vai responder, tá certo? Item por aí. Vamos para a questão 6. A questão 6, você vai explicar como surgiram as primeiras cidades, tá certo? Pode pegar um livrozinho de história. Ah, professora, eu estou sem internet. Dá uma olhadinha no livro de história, tá certo? Você pode pesquisar. Em qualquer livro de história tem falando como surgiu as primeiras cidades. Faça sua pesquisa. Tenho certeza que vocês vão fazer a atividade da unidade 2. Beijos. Não se esqueça de se cuidar, ó. Lavando as mãos, colocando a máscara, tá certo? E até a próxima aula. Tchau.